Olha só, tem muitos cremes aqui pro corpo, eles estão separados assim, ó, pelos nomes, lá do lado da quem tem acne, vou mostrar tudo pra vocês, essa parte aqui de cremes, começando por esse aqui, que eu já vou pegar um pra mim, que eu peguei o errado no dia que eu vim aqui, peguei só o shampoo, que era tipo o... o sabonete, né, pra lavar o rosto, e eu quero o cremezinho, esse aqui é, ó, loção pro rosto e pro corpo, pra todos os tipos de pele, dermatologicamente recomendado, ele tá R$10,49, ele o maior tá R$22,00 e pouco, mas eu vou pegar esse aqui menor, que eu vou testar, né, pra ver primeiro se eu vou gostar, esse aqui é só pro corpo, tá R$10,99, Esse aqui também é só pro corpo, loção, lotion, nem sei se fala loção, porque é lotion, né, tem esse aqui também, pro corpo, R$17,99, então tem muitas opções desse creme aqui, ó, Ó, tem ele média, que é a mesma coisa desse aqui, ó, a mesma coisa, e ele tá R$15,39, esse aqui vem o dobro desse daqui, que vem R$16,00, e ele tá R$15,00 e pouco, compensa pegar esse daqui, eu vou pegar esse. Aqui, gente, também, tem muitos outros tipos de creme, ó, tem esse aqui que é bem baratinho, aqui, comparado, tem esse daqui da Aveno, também, que é muito famosa essa marca aqui. Ah, esse aqui eu já ouvi falar, CeraVie, tá R$13,49, Ó, tem mais dessa marca também, ó, Ó, gente, da Neutrogena, Um potão desse aqui, custa apenas R$12,49, No Brasil, eu sei que o Neutrogena é mais caro, né, Pra as mãos, Hand Gel Cream, R$6,99, Tem esses hidratantes labiais, aqui também da Nivea, R$3,89, Olha, tem colágeno aqui, Multicolagem Protein Beauty Sweet, Tô precisando tomar colágeno, Beauty Sleep, Chocolate, Mas tá carinho, né, R$30,00, Também tem mais colágeno, Essa parte aqui, Eu peguei um negócio dessa marca aqui pra espinha, Que tá melhorando muito meu rosto, Dessa marca, Aqui tem bastante protetor solar também, ó, Só mais ou menos esse preço, A Neutrogena, R$13,00 e pouco, CeraVe, Aqui tem bastante protetor solar também, ó, Só mais ou menos esse preço, A Neutrogena, R$13,00 e pouco, CeraVe, Aqui nessa parte pra acne, Tem muita coisa pra você, Que dá tipo com espinhas, Ó, tem toner, Eu comprei um esses dias, Mas não foi desse, Foi desse aqui, ó, Peguei R$10,00 e pouco nele, É muito bom, gente, Super recomendo esse daqui, ó, Esse do meio, Ó, Esse aqui também é muito bom, Eu uso ele às vezes pra lavar meu rosto, Da Neutrogena, Ele custa R$11,79 aqui o grande, E R$10,00 o pequeno, Então, compensa pegar o grande, Esse aqui também, ó, Esse laranjinha, Amo, Que é pro dia a dia, R$11,79 Tem essa marca aqui, Que é bem famosa, Clean and Clear Pra acne também, Olha essas coisas aqui da Neutrogena, Tem lencinho, Pra tirar a maquiagem, Ó, tem coisas da Garnier aqui também, ó, Olha o portão da Dove, R$8,99 aqui, R$8,99 aqui, O da Vena, Gigante esse daqui, Tipo de quase, Ó, R$975,00, Claro pra cabelo, né, Isso aqui pra tratamento do cabelo, Eu uso esse daqui, Eu uso esse daqui, gente, ó, Pra proteger o cabelo, Proteto térmico, Ele custa R$6,29, Da Al, Hold me close till I get up, Time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, The storms we chase are leading us, And love is all we'll ever trust, Yeah, No, I don't wanna waste what's left, And on and on, We'll go through the wastelands, Through the highways, To my shadow, Through the sun rays, And on and on, We'll go through the wastelands, Through the highways, And on and on, We'll go, Finding life along the way, Melodies we haven't played, No, I don't wanna waste, Echoing around these walls, Fighting to create a song, I don't wanna miss a beat, And on and on, We'll go, Through the wastelands, Through the highways, To my shadow, Through the sun rays, And on and on, We'll go, Through the wastelands, Through the highways, And on and on, We'll go, And on and on, Through the south, And on and on, We'll go, Se inscreva no canal. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei esses dias lá na CVS, que eu mostrei pra vocês, outro dia que eu fui também. Então eu vou mostrar todos esses produtinhos aqui de creme, de sabonete pro rosto, pra acne, que eu tava com bastante espinha, já estou vendo bastante diferença no meu rosto. Tipo, de uma semana que eu estou usando, ó, já tô vendo muita diferença. Então eu vou mostrar pra vocês, dar dicas dos produtos e falar o preço que eu paguei. Começando por esse sabonete aqui da La Roche, que é maravilhoso demais. Sempre me falavam desse sabonete e eu demorei até um pouquinho pra comprar ele, mas é muito bom e aqui nos Estados Unidos é bem mais barato que no Brasil, né? Então vale a pena você comprar aqui. Tô usando, estou adorando pra minha pele, que é muito oleosa. Tipo, tava com bastante espinha, muito óleo, assim, na testa. Então agora, tipo, reduziu bastante a oleosidade da minha pele. Esse daqui ele custou 13 dólares e 50. Então, assim, é um preço bom pra, tipo, 13 dólares, pra gente que tá ganhando em dólar. E, tipo, no Brasil, minha irmã fala que eles eram uns 80 reais e é menor do que esse ainda que ela comprou. Então, esse aqui é o grandão, ó. Tipo, você pode ver o tamanho da minha mão, da minha cabeça, que ele é bem grande. Ó, que ele é bem grande, o tamanho dele, então vale muito a pena. E agora os meus novos queridinhos, que esse daqui, na verdade, eu comprei por erro, porque eu queria comprar esse daqui, que era o creme, mas no dia eu peguei sem ler direito. Eu peguei o sabonete, né, pra lavar o rosto e corpo. E eu estou amando, gente, maravilhoso. Ele, tipo, ele não agride muito a pele, hein? Esse da Seraphil é muito caro no Brasil também, então vale muito a pena você comprar aqui nos Estados Unidos. Esse daqui é o sabonete pra você lavar o rosto, lavar o corpo. Eu estou lavando, tipo, uma vez por dia com aquele outro da La Roche. E outra vez eu estou lavando com esse daqui, que agride menos a pele, que é mais delicada, pra peles delicadas. E também esse daqui da Seraphil, que é o creme hidratante. Esse é pra corpo e rosto também. E eu paguei nesse daqui, mas um pouco mais caro, porque esse aqui é o maior, peguei ele maior que a creme, né? Então, nesse sabonete do Seraphil, eu paguei 8 dólares e 26 centavos. O creme que eu voltei outro dia pra pegar o certo, eu paguei 15 dólares e 79 centavos. Peguei esse toner também, que é pra acne, que eu tava, como eu falei pra vocês, cheia de acne. Esse é o Acne Solutions, ele é natural. Maravilhoso. E ele foi... Esse daqui, ele custou 10 dólares e 79 centavos. E por último, esse daqui, não menos importante, que eu sempre compro na CVS também. Eu comprei antes dele lá também. Essas gaminhinhas, que é pra você, o cabelo, pele, unha, pra crescer mais saudável, parar de cair. Meu cabelo tava caindo muito. Quando eu cheguei aqui, eu usei essas gaminhas, ajudou muito meu cabelo, cresceu muito. E agora que voltou a cair um pouco, eu voltei a usar pra parar de cair o cabelo, pra ajudar a crescer. Então, comprei. Ele tava na promoção de compre dois, leve um. Aí, tipo, tava 14 dólares que saía, né? E saiu cada um por 7 dólares. Então, foi um preço legalzinho, 7 dólares. Aqui vem 80 gaminhs e você come duas por dia. Então, essas foram as minhas comprinhas lá no dia na CVS. Tipo assim, de creme, de tratamento pra acne. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostrando os produtos que tem aqui nas farmácias da CVS. Tem muita coisa legal, tem muita coisa boa, de qualidade, com preço bem legal. Que você encontra, tipo, em outros lugares mais caros. E do Brasil nem se fala, né? Tipo, a diferença de preço daqui pro Brasil. Então, compensa muito comprar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que me ajuda muito. Não esquece de se inscrever também no canal pra você não perder nada que eu posto aqui. Tá tendo vídeo todos os dias esse mês aqui no canal, pra você não perder. Então é isso. Até o próximo vídeo.